Da reunião de hoje se consolida a ideia de que se formalize um pacto de entendimento e algumas metas de interesse da sociedade brasileira a favor da retomada do crescimento brasileiro. Inclusive já há uma data proposta para que esse pacto possa ser assinado entre os presidentes de poderes, provavelmente na semana do dia 10 de junho. Daqui até lá nós vamos continuar dialogando com os poderes para a construção do texto, que será então assinado nesse dia apresentado ao país. E o saldo do café da manhã desta manhã foi altamente positivo, porque estabelece uma continuidade do diálogo, estabelece uma construção de uma harmonia. E a gente não pode esquecer que há algum tempo atrás muitos conflitos aconteceram entre os poderes no Brasil. Isso não ajuda o cidadão ou a cidadã que hoje precisa de emprego, precisa de renda, precisa manter a sua família. Então esse chamado do presidente para que os poderes possam cooperativamente dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante e saíram todos comprometidos com isso e ajustados de que esses encontros periodicamente vão se repetir para permitir que o diálogo entre os poderes esteja cada vez mais fluido e sempre a favor do Brasil. Quais são essas metas definidas? Vai ser um pacto materializado por metas. Quais serão essas metas? Cada poder vai apresentar sua. Qual vai ser a formatação desse pacto? Bom, a ideia é de que este pacto, este desejo dos presidentes de poderes, de poder estar harmonicamente se entendendo, estará formalizado sim num documento que provavelmente será assinado na semana do dia 10 de junho. A definição ocorrerá de lá, daqui até próximo dessa data, nós vamos anunciar. Provavelmente será lá no Palácio do Planalto e a ideia é ter um conjunto de metas ou ações que os poderes vão juntos poder buscar em favor da sociedade. Reforma da Previdência, por exemplo, se o senhor puder dar algum exemplo dessas metas. Vamos lá. É claro que reformar o sistema previdenciário brasileiro é uma exigência. O Brasil está desequilibrado fiscalmente, tem um déficit fiscal de 50 bilhões por ano que tem origem só na Previdência, é claro que isso fez parte da conversa, estão todos preocupados e todos querem construir um caminho onde o Brasil, como a gente sempre diz, possa passar o portal do equilíbrio fiscal e aí ir para o caminho da prosperidade, que é o que todos nós desejamos. O esforço de todos é no sentido de ver o Brasil, daqui a um ano, por exemplo, ser visto pelo mundo todo como um país que cresce, se desenvolve, gera emprego e melhor condição de vida para a nossa população. É claro que isso vai estar no texto. O texto vai ser construído em comum acordo com os presidentes dos poderes e nós já temos um texto básico, foi apresentado hoje, ele vai ser discutido e vai ser costurado isso pela equipe da Casa Civil. Esse texto vem sendo trabalhado, o texto inicial foi do ministro Toffoli, que sugeriu isso já há mais de um mês atrás. Nós construímos uma síntese conversando com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o próprio presidente da República, esse documento hoje foi praticamente validado por todos, agora vai ter os ajustes para permitir que na semana do dia 10 ele seja assinado. Como é que fica isso para a prática do dia a dia no Congresso, o ministro? O encontro de hoje, na verdade, ele é um esforço permanente que o presidente Bolsonaro tem feito desde que assumiu o poder, e a gente sempre dizia isso, vai ser o governo de diálogo, diálogo e diálogo. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que todas as pessoas no Brasil, todos os brasileiros, eles querem que o Brasil dê certo, dependendo da sua coloração política, partidária, dependendo da sua ideologia. E é claro, todos nós estamos muito atentos àquilo que a sociedade nos mostra, porque essa é a responsabilidade de quem chefia os poderes. E em sintonia com aquilo que é o desejo da população brasileira, é que precisa reunir os poderes para dar consequência àquilo que o cidadão, a cidadã brasileira pede nas ruas do Brasil. Como esse pacto vai se refletir no dia a dia do Congresso, das votações de interesse do governo lá? O diálogo facilita, porque ele permite que as instituições e os presidentes de poderes estarem dialogando, ele passe essa mensagem para dentro de cada uma das instituições, de que o caminho é do entendimento. O Brasil precisa disso para crescer. Obrigado. Bom dia.